A Maira Luisa Souza Ananias 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 A Maira Luisa A Maira Luisa Da Escola Municipal Ricardo Misson Matheus Bento Correa Da escola municipal professora Terezinha Web de Menezes, Emanuele Rayane Ramalho Félix. Fofura, da escola municipal Uberaba, Maria Eduarda Mota Gomes. Rafael, né Maria Eduarda? Da escola municipal Madre Maria Georgina, Bruna de Souza Sá. Da escola municipal Adolfo Bezerra de Menezes, José Reinaldo Físcero Lima Staciaine. Escola municipal professor José Mamiotti, Gustavo Renato Silva Campos. Arrasou, tá bom? Escola municipal urbana pré-Eugênio, Maria Laura Babilônia Almeida. Parabéns. Da escola cívico-militar escola municipal professor José Geraldo Guimarães, Lanza de Almeida, Rota. Da escola municipal Gilberto Carvalho, Luiz Eduardo da Silva Preta. Arrasou, Luiz Eduardo Carradinho, Luiz tra-Cą. Mar Arabi, Luiz Thomas Campos. Perdao, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo. Perdoe, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Padre. E a Clara Vitória, e da Escola Municipal, Rei Júnior, Ana Júlia Davi Araújo. E a Clara Vitória, e da Escola Municipal, Rei Júnior, Ana Júlia Davi Araújo.